Boa tarde, aqui é o GM Logan e vamos dar início ao Weed Talk nº 6. Nesse Weed Talk de Ano Novo, nós temos alguns assuntos de pauta aqui, como por exemplo a economia dos servidores. A gente quer saber de vocês como é que está a economia, se precisa de mais alguma coisa, o que está em falta, o que está em excesso, essas coisas. Podem falar, gente. Podem falar, gente. Queria ter o Weed Talk aqui do Alastar, posso falar? Pode. Bom, o que está em falta do Alastar é PL, PO, que eu acho que está bastante em falta e acho que com o evento agora teve bastante o excesso de ideal, né? Queria saber o que vai acontecer agora com essas ideais com o site do servidor. É, a gente pretende mais para frente fazer um evento com essas ideais, então já fica aí de aviso para todo mundo que vão gastar elas. Ideal, proteção divina e décima skill. Eu não entendi, falaram os dois juntos. A ideal, a proteção divina e décima skill, que todo mundo tem muita. Proteção divina e décima skill? Isso. Mas eu acho que no caso da proteção divina, como tem muita gente fazendo HC, upando agora com o level, eu acho que isso aí vai ser gasto um tempo. Mas a ideal, sim. Pois é, mas em questão da ideal, sim, eu acho que dá uma melhor. E também em relação às medalhas, né? Que acabou o evento, tiraram o NPC, mas continua dropando. É, isso aí a gente já vai desativar agora, nesse final de semana aí. É, e no caso que em relação ao Malish, seria também um evento de Coreia de Lak, né? Que eu acho que está faltando, acho que aí, todos os servidores e talvez baú de XP. Eu acho que, tipo assim, quando a gente, quer dizer, no último dia tal, pediram um evento direcionado a pessoas que começaram a jogar. Aí vocês pegaram e botaram a ideal. Só que aí vocês colocaram o ideal demais. E esqueceram da PL e PO, que são itens pra todos, desde você ser antigo ou novato. Se filha, tá faltando o XP também agora. Tem uma falta já. É, até por isso que a gente botou nesse último evento também os itens selados, né? Pro pessoal que tá começando, conseguir fazer o seu item selo, né? Mas a gente pretende dar um foco agora também, não só pra jogadores novos, ou pra todo mundo, na verdade, né? Com os próximos eventos aí, de férias. Mas em relação ao evento, vocês sabem me dizer assim, se existe uma previsão ou alguma possibilidade de estar sendo lançados itens novos no jogo? A gente tem... Ou não existe? O GM Fardael, ele deu uma testada em alguns itens aí, talvez, dependendo da aprovação da HBS, a gente possa ter alguns itens novos. Ok. E a questão do Sephir, e a questão da décima primeira skill, tem previsão? A gente não tem nenhuma previsão sobre isso no momento, mas assim que tivermos, será avisado. Bom, acho que sobre esse tópico, acho que não tem muito o que se falar, não, acho que já foi exposto, acho que cada servidor, né? Concordo. É, então vamos passar pra próxima pauta, né, que acho que é a que todo mundo gosta mais de falar, né, que é a do report bug, né? É, só pra começar o assunto, a HBS deu uma resposta sobre aquele problema lá do ataque mágico, da gaote, do TK mágico. É, ela, é, diz que isso não é bug, que é assim mesmo, e que por causa do, quando você equipa a arma que você troca, é, o, quando você põe na mão direita, ela fica com o ataque daquele jeito mesmo. Porque é uma arma principal. É, como se fosse arma primária e secundária, né? Isso. Eu tô vendo também o Dante aqui, ó, tô vendo muita gente reclamar também da décima skill do BAME Nature, que tá bugada. A nona e a décima skill. Do BAME Nature. Do BAME Natureza. Isso. Os bugs, eu acredito que sejam bugs em gerais. Então, eu queria falar sobre, tipo, por exemplo, o bug do Muro da Guerra, que quando você encosta no Muro da Guerra, isso já foi ressaltado em vários video talk, quando você encosta no Muro da Guerra, você fica lá em cima e parece que você tá em cima do Muro, ou seja, que você tá pulando, que você tá usando o hack. Isso ocorre em vários bugs de guilds, por um simples bug do servidor, do jogo, na verdade. É, a gente chegou a testar isso sim, que é, inclusive, com a skill de TK, né? Que, porque, tão dizendo que puxa pra cima do Muro. É, a equipe testou isso e não, não conseguiu reproduzir o erro. Então... É, porque tem que ter quantidade, é o dano, é o do servidor, é porque tem que ter quantidade. É muita gente, quando tá embolado no Muro, o TK empurra, ele vai lá, o cara vai lá pra cima. Não precisa nem usar a skill de TK. Simplesmente, você encostado muito tempo no Muro, você simplesmente buga. Uma conta minha, eu tava com a conta, e simplesmente eu fiquei parado com ela no Muro. Eu tive que sair antes que me reportasse. Olha, gente, se acontecer isso, reporta pra gente, tenta gravar um vídeo pra gente poder reportar isso pra HBS. Porque a gente não conseguiu reproduzir isso no nosso teste. Ó, é, em relação a bug também, que tá acontecendo, que eu já vi uns dois casos assim, é conta que tá saindo do BAN e tá saindo bugada. É, não sei se é conta que tá sendo reduzido leve, alguma coisa. É, eu peguei esses dias uma conta de um amigo meu, que saiu, só que ele mandou suporte, daí resolveram já hoje. Tá saindo, saiu a conta dele bugado com pontos 32K, tanto em inteligência quanto em destreza. E várias forças ativas no char dele. E também sobre bugs de level, né? Aí tem gente que tá se aproveitando, é, pois é, tá bugando o level, tá bugando... Aí daí o pessoal tem se aproveitado aí pra, de repente, matar a Kefra, pra se aproveitar na guerra. Aí daí fica complicado. O personagem com 32K em dois atributos, imagina. Gente, se acontecer esse tipo de coisa, reporta pra gente, a gente verifica se ocorreu algum problema. Pois é, pois é, exatamente. Tem, tem, tem player que tem a consciência, por exemplo, ó, manda, um amigo meu, ele mandou pro suporte, já foi arrumado. Mas tem gente que acaba não fazendo isso e acaba ficando com a conta escondida, aparece, a gente não tem como saber. Então, o quê? Quando a gente vê, dá pra reportar, mas aí tem coisas que a gente, às vezes, não consegue ver. Por mais que a pessoa fique com a conta escondida, que não log, a gente tem como verificar se, se houve um erro. Então, não tem, a gente verifica os logs todo dia do jogo, então não tem problema, a gente pega isso aí. Mas se vocês solucionarem em algum caso, reportem pra gente, não precisa ficar com medo, não, a gente não morde. Eu conheço dois, eu conheço dois, inclusive são amigos meus. Eles têm um programa que ele acelera, o cara consegue hitar mais rápido, e eles matam Kefra toda semana. São duas guilds no Sephira, toda semana eles vão com um chá só dentro do Kefra e consegue matar Kefra. Dois, três Kefras. E qual que é o nome da guild? Eu posso passar a privado. Não pode falar de um chá. Tem os dois chás, essa semana foi só os dois chás, um matou pra uma guild e o outro matou pra outra guild. E eles ficam rindo porque eles falam que não consegue detectar. A gente pode verificar isso, inclusive ocorreu semelhante no Malek e a guild foi punida. Lembrando que vocês tocaram nesse assunto, em relação também ao ranking. Tem guild que não tá no ranking, aí daí do nada a guild aparece no domingo, no sábado, na hora da aposta com o FAMI, consegue apostar no servidor inteiro e a gente nem tem como saber de onde veio a fome daquela guilda, como foi adquirida. Aconteceu um caso recente desse no Males, lá no servidor 2. A guild não possuía fama e não tinha histórico lá no site, não sei se não atualizou o ranking, aconteceu algum bug. Aí a guild conseguiu pegar todo o servidor 2, pegou o dragão, fez a declaração, aí conseguiu bem dizer, fazer o que quis no servidor, baixando a fama das outras guildas. Não, mas se isso foi denunciado, a gente verifica e dá para a guild se aconteceu alguma coisa aí legal. E tem também o caso sobre guilds blues tá conseguindo apostar em outras guilds blues, né? Ah, mas isso daí é em questão do sistema do jogo, sistema de guerra. Já pode ser que blue consiga apostar em cima de blue, red em cima de red, aí é só questão das guerras também. Eu acho que deveria ser feito um tutorial pelos gêmeos, porque tem muita gente que não consegue apostar por não saber. É, porque tem o sistema de, primeiro é por fame, depois é por cor de capa, a gente vai fazer sim. Por declaração de guerra. O Trips tá pedindo pra puxar ele pra conferência. É, eu olho também. Gente, lá, não dá pra puxar ninguém que não tá com os dados corretos. Em relação ao ranking... Ele acabou de mandar aqui que ele conseguiu. Pera aí, em relação ao ranking. Ele realmente não tá atualizando, a equipe já tá trabalhando junto com a HBS pra verificar o problema. Essa semana mesmo, já reportamos, eles já deram um retorno, estamos verificando. Em breve o ranking vai tá normalizado. Como vai ter evento também no próximo mês de torneio de guildas, o ranking vai ser utilizado. Por isso que a correção vai ser rapidinho. Pera aí, agora a gente vai verificar o documento dele, mas se tiver incorreto não vai subir. Ok. Então pra dar prosseguimento aqui com tal, que vocês tem mais algum report bug pra fazer, alguma coisa do tipo? Ah, tem um sobre a capa branca, que tá sendo possível adquirir ela no jogo. Como? Vamos lá. No caso do personagem mortal e arco, quando você vai até o nível, por exemplo, mortal, até o 355, que é quando você faz o destrave com o selo do guerreiro, quando você, se você upar até esse nível sem capa, quando você faz a ativação do selo do guerreiro, vai direto pra capa branca. A mesma coisa no personagem arco, quando ele vai pro, ele tem que destravar o nível 355 e 370. Se você não tiver pego o capa até esse nível e fizer o destrave, a capa vem branca. A questão é o personagem hardcore. Quando você faz o art nível 1, que você não tem capa, que você clica na ideal pra fazer o seu HC, ele nasce com a capa branca. Certo, mas você tem que ir lá e pegar o rio, não. Não, exatamente, mas aí, se já aconteceu o caso do cara fazer o HC, aí daí ele foi reportado e acabou tomando ban. Por quê? Porque ele tava com a capa branca. É isso que eu tô falando. É, eu vou aproveitar e vou reportar outra coisa sobre isso. É, só pra complementar aqui, quando a gente verifica que o HC fez a partir do Arche, que pega a capa branca, a gente troca a capa. Mas fora isso, a gente vai verificar os outros jeitos de pegar essa capa. Só pra dar uma adiantada sobre o assunto, a gente tá pensando em abrandar essas regras sobre capa branca, mas aí isso aí vai ficar pras notícias do site. Apesar de eu ser a favor da troca de capa, existem formas de você trocar sua capa no jogo sem ser assim. Quando você já tem capa red e tudo mais. Eu vou falar pra vocês, é, quando você cria uma guild no Arche, sem capa, da mesma forma que o Matheus falou. É, e aí você não, é, você pega a sua capa, entendeu? E aí, existe várias formas de você remover a sua capa. Então, com bugs, hacks, etc. E aí dá pra você criar várias guilds do Arche e passar, trocar várias pessoas. Não dá, porque você precisa do sub pra isso. E não dá pra você criar medalha do sub. Você pode tentar. Não, não. Se você criar antes de bugar, você consegue. Eu já vi um vídeo do cara fazendo isso. Esse cara distribui as medalhas em vários tutoriais. Mas a partir do momento que a gente vai criar o sub, você não consegue criar um sub capa branca. O sub não dá. Não, é isso que a gente tem que ter um por vez. Um por vez, gente. Se você criar antes, entendeu? Se você criar antes, seu sub já volta capa branca. Você tá entendendo? Exatamente. Se você relogar, ele vai voltar capa branca. Aí o que vai acontecer? Ele vai pegar a medalha, a capa do reino, que ele quer trocar a capa, vai recrutar o cara, o cara vai relogar e vai voltar com a capa da Master, que vai ser capa branca. Mas você vai entender, criar o sub antes como? Criar o sub antes como? O que você tem que criar? Só pra... O que você faz? Gente... O que me falar? Pra complementar esse assunto, vocês estão falando de guild de capa branca. Me chegaram algumas denúncias de gente que troca capa através desse método. E todos eles estão tomando ban. Então, quando a gente... E se a gente for liberar a troca de capas, vai ser informado antes. Se vocês virem alguém que tenha trocado de capa, denuncie pra gente. Que a gente vai verificar, já está vendo e ficando com a HBS, no caso. Esse problema com as guilds de troca de capa. E quem trocar de capa nesse método vai ser punido. Isso, é porque o pessoal já tem sub de antigamente. Hoje eu já fiz o teste há pouco tempo. Se você criar, na parte do momento que você cria a líder em capa branca, não tem como você criar o sub mais não. Como você vai criar a sub antes de criar a guild? Não tem como não, hein? Tem vários sites que tem os tutoriais falando sobre isso. Isso é, mas pelo que eu sei, pelo que eu já testei, não tem como. Você cria... Na parte do momento, você acaba de criar a guild de capa branca, você não consegue fazer sub. E como você vai criar a sub antes de criar a guild? Eu já não entendi. O problema é que não é possível criar a capa branca no jogo, uma guild de capa branca. O que os caras fazem? Criam uma guild com capa qualquer, entendeu? Distribuem as subs, bugam a capa e ela volta white. Ah, e eu já não sei como bugar a capa. Eu não sei, não posso falar. Pois é, eu acho que os caras fazem com um programa ilegal, alguma coisa do gênero. O que eu tentando de mudar a capa já diminuiu bastante por causa disso. Pois é, você pode ter uma melhora no jogo. Normalmente isso é feito com o uso de hack mesmo, pra vender a capa. Aham. Mais algum assunto sobre report bug? Ou podemos passar a próxima pauta? Essa parte de hack, o gênero, o que tá pegando também, porque você não tá tendo segurança nenhuma no jogo. O que tá acontecendo, o Sephir, é que os hackers tão ameaçando, fala que vai dar banho e consegue. O cara vai lá, te possui, fala cinco palavras racistas na mesma frase, e o gênero vai lá e dá banho à pessoa. Coloca on e hit on. Como se a pessoa estivesse falando, dá banho. Hoje todo mundo sabe que hack nenhum precisa você digitar comando nenhum. Então, o cara escreve com sua cabeça, Sony hit on, se você não tiver on pra dar um print screen, você toma banho. Mas deixar a conta online sozinho, também é responsabilidade do jogador, né? Se você tira print tudo bonitinho, é analisado e não leva banho. Agora você deixa três, quatro contas logadas só. Deixa eu concluir. Porque o jogo serve pra entretenimento. Entretenimento não acontece se você não está junto da conta, concordam? Então, é responsabilidade do jogador manter a conta sozinha. Agora, se o cara te possui, você tira a SS e manda bonitinho pro suporte, não acontece nada com a sua conta. Agora deixa a conta logada lá sozinha. O que você está falando deveria ser removido então do jogo macro, porque o macro serve pra isso. O avatar bater sozinho, fazer as quests algumas sozinhas, então é sistema do jogo. O jogo permite você estar no macro. O macro serve pra não ter desgaste físico, não pra você deixar a conta online sozinha. São duas coisas bem diferentes. Você vai na rodada de água, de 1.200 águas que demoram um dia. Você vai ficar 24 horas direto na frente do PC, do computador, não tem como. Na hora que você for pegar um copo de água, o cara pode te possuir, você toma ban. Por uma coisa que não tem condição, não tem como hoje. Você pega um hack e não tem como. Você digitar barra ony hit on, essas coisas que estão digitando que vocês estão dando ban, não tem lógica, não acontece. Já vi hack. Eu tomei ban porque o cara possuiu, colocou cinco palavras racistas na mesma frase. Tem hack no jogo, que o cara consegue possuir o teu char e usar skill tua no outro char. Tipo, aí o que dá a entender é que você tá usando hack pra matar o cara de ony hit, ou matar o cara com bom de outro jeito. Você não poderia nem tomar ban por causa disso, porque o hack não te não se perca. Exatamente. Você tem que bufar a outra, então não tem como você se bufar. Outra pessoa foi que fez. Pois é, exatamente isso que eu tô falando. Os caras tão de um jeito que eles tão conseguindo fazer o que querem com o char e você não tem nem o que fazer. Hoje, eu sou o líder da legenda do servidor 5 lá do Sephira. Eu não posso logar minha CC, eu não posso deixar dois minutos logado, parado, porque eles vão me banir. Sub e líder de guild, hoje em dia eu não posso jogar, não posso deixar off nem dois minutos. Gente, só um... pra complementar esse assunto, tem como a Lara disse, se você tira esse S bonitinho, você não é banido. Tem como saber pelo log se o personagem foi possuído. Tem milhares de jeitos de saber. Então, se você tem a consciência limpa, se você não fez nada, fala com a gente, que a gente vai verificar o assunto, se o ban foi errado, se não foi, entendeu? Essa é a verdade, também concordo, porque já tive um problema assim e foi resolvido tranquilo no suporte. Ô, Gênero, tem outra coisa. E sobre os do leite? O Gênero falou a mesma questão que ele falou ali agora. Ele falou assim, a Lara falou, eu não consegui tirar esse S do momento exato, que eu tava nipista, tava upando o Amon, os caras foram lá e possuíram. Eu não consegui, não analisaram e continuaram o banco. Foi 60 dias que eu tomei. Na mesma frase, são cinco palavras racistas. Hoje em dia, quem é que vai chegar e vai chamar o cara de preto, macaco, negro, tudo na mesma frase? Hoje em dia, quem é que vai querer tomar o ban? Aproveitando, falando em ban, tem amigos meus que cast na conta, tão tomando ban eterno. Eles mandam suporte e o suporte não responde. É, gente, assunto pessoal é só pelo suporte, que é pra assuntos da comunidade. Eles fazem parte da comunidade, por isso que eu tô falando. Sim, mas vocês estão aqui representando a comunidade, não os seus amigos. O que eu queria era só isso, tem que tomarem um pouquinho de cuidado com essa questão do banco possuir e bufar. sim, a gente tem, a gente verifica os casos quando é possuído, mas se você teve um problema na sua conta, manda no suporte que a gente vai e verifica se houve ou não, se foi o ban errado, entendeu? Podemos passar a próxima pauta? E o Zoner Hit em guerra? é complicado isso, é complicado isso, porque assim como eu acredito que alguns ou maioria de vocês aqui também trabalha, a gente só trabalha em horário comercial, então fim de semana é muito difícil ter algum GM online. É, o pessoal espera vocês saírem, depois de 19 horas vai todo um PVP com 7 mais 15, amurrar tudo, sábado e domingo a mesma coisa, sábado depois de 1, 2 horas todo mundo editado no PVP. Mas isso é só questão de denunciar, só por jogar alguns dados para vocês, só no mês de agosto até dezembro, nós retiramos dos 3 servidores uma média de 25 mil itens ilegais. Vocês conseguem dar ban se o cara já tiver tirado o item da CC? Sim, a gente pega tudo pelo log, só que tem um porém, se o jogador, a gente só pode aplicar a punição na conta por posse de itens ilegais se for a segunda ocorrência e for no mesmo ID. Então, por exemplo, se o jogador a gente vai, puxa o log e verifica que ele está guardando os itens em outra conta, ele vai perder os itens na outra conta, infelizmente não tem como a gente punir a conta. Certo, mas se for a primeira vez, em GM, se for a primeira vez, aí vocês constataram que no log lá de julho ele passou o item pela CC, vocês podem dar ban por causa disso? É, receptação... Mas não for pego item da primeira vez? Não, receptação, depois que muda as regras, não dá mais punição. Só a posse de... Outra coisa, a questão da água não teria como fazer que nem no Amon, não? Porque o que acontece? O WXP no Sephir, quando teve WXP no Sephir, ninguém conseguiu upar direito, o Hacker entrando e travando a sala. se você colocar pelo menos um limite assim, só conseguem entrar na água cinco pessoas, um grupo com cinco, você já evitaria Hacker travando a água. É... Como é na FIFA. É, sobre isso, a gente está com algumas coisas em teste que a HBS mandou pra gente, só que a gente não tem previsão de quando e se isso irá entrar no servidor, mas isso resolveria o problema da água, de PK, esse tipo de coisa. com certeza. No caso, se diminuir o tempo de permanência na água não resolveria um pouco também? Deixasse por uns 15 segundos não resolveria fazer isso? Você diz o tempo de permanência em cada sala? É. Eu acho que é dois minutos. É muito tempo. Isso pode ser verificado, sim. Pode sugerir isso pra HBS. Porque todo mundo no jogo hoje em dia é forte e mata praticamente de mono a galera. Então, precisa de muito tempo. Eu acho que poderia ter que ter uma divisão assim nas classes. Tipo, por exemplo, Perga-N, Mortal, Perga-N, Arq, Arcano, Sele, porque Mortal entrar lá no Perga-Arcano ele não consegue matar em um tempo baixo. Exatamente. A gente pode sugerir isso sim pra HBS. Talvez a gente consiga conversar com ele sobre isso. Já que a gente está falando sobre sugestões também, eu queria aproveitar e falar em mente sobre o Boss Bariel que vem sendo bugado várias vezes por, como eu posso dizer, todos os membros de uma guild podem acessar o Boss Bariel, mas só dois grupos, se não me engano, podem acessar. Então, tipo assim, por que não só os líderes, tanto líder como sub-líder, poderiam ter acesso a esse boss? Que são as pessoas que, como eu posso dizer, entre aspas, para poder ativar o Boss, porque hoje nós temos praticamente todas as guilds de espião dentro de uma guild. Pode parecer ridículo o conto de fada para alguns, mas tem. E esses espiões, eles têm suas funções, que é bugar a boss, passar informações, e isso vem acontecendo bastante no jogo, bastante. Todos, para você achar um membro para a sua guild, você tem que pensar milhões de vezes antes de fazer isso, antes de recrutar alguém, porque você não sabe se ele é campeão ou outra pessoa. porque senão você, hoje em dia, as guilds têm 15, 20 membros, por que? Porque a gente não pode botar todo mundo em outra guild, em uma guild só, entendeu? Por que, por causa desse bug, por causa que qualquer um pode entrar lá. Aproveitando também, falando sobre pessoas que bugam o boss, entram, pulam o boss para poder matar em outras guilds, pegando essa fama, que seria, no caso de direito, a guild que matou o Kefra, ou para quem ela quiser doar, não sei como é que funciona para vocês hoje em dia, então, um bug, ou, sei lá, alguma coisa tem que ser feita a respeito do boss de Ariel, porque está bem difícil na comunidade do Wii de hoje. A gente, inclusive, já foi feita essa sugestão a alguns talks atrás, e a gente está em conversas com a HBS sobre isso, porque realmente acredito que seria uma boa apenas o sub ou apenas o líder poder liberar isso. Só que, eu vejo muito no fórum e no jogo, principalmente dias anteriores à manutenção, muitas guilds que mandam, por exemplo, 20 bi por KS de Kefra, e aí, quando sai recrutando qualquer jogador, aí vai dar responsabilidade do líder também. Outra coisa, tem uns caras aí que estão matando o Kefra que está estranho, toda semana são as mesmas pessoas que matam. Lá em uma guild, nessa guild, só tem um cara, e ele que sempre mata, toda semana a mesma coisa. Será que não tem como dar uma verificada nisso? Eu passo aí privado para a equipe aí, a questão do Bolão está falando, é a mesma questão que eu falei anterior. As duas guilds do Sephirra que estão matando toda semana com um Shai em cada guild só. Eles matam dois Kefras, toda semana eles matam um ou dois Kefras, e eles já falaram para mim, eu conheço os dois, são meus amigos. Eles falaram que usam o programa para acelerar, eles conseguem hitar mais rápido. É, a gente, como disse já, que já foi passado isso antes, que a gente tem como verificar que inclusive uma guild do Malek já foi punida por isso e que é só denunciar que a gente vai verificar se está usando o programa. Eu passo aí o livro e a gente vai verificar quem matou, que pega quem deu o KS e verifica a conta. Sim. Seria bem melhor, já fazia isso automático, matou, eu vou verificar a conta. Os dois caras que matam toda semana, eu já passei o nick para eles, é só os mesmos, é os dois. A gente pode ver, é verificar isso aí sim, só se denunciarem, a gente pode verificar isso sim. outra sugestão que eu poderia dar também, gemis, é que talvez se vocês pudessem, assim que chegassem na segunda, por exemplo, como vocês não podem estar presentes nas guerras, é uma verificada nos logs de apostas, de como foi a movimentação das famas e das guilds, porque às vezes tem guild que pega o seu boss, o Beriel, mata com uma guild fake, aí aposta com capa bugada para defender, ou buga a capa para fazer ataque, a procedência das famas e também se pudesse responsabilizar a guild que deu o Beriel por esse tipo de coisa, porque você não concorda? Se eu sou líder de guild, minha guild deu o KS, tem direito ao Beriel, vai para outra guild e essa guild acaba fazendo coisa, digamos que mal intencionada com essa fame, a responsabilidade também é minha, porque eu dei essa fame para essa guild, você não concorda comigo? É que não concordo, só que é meio complicado, porque como você sabe, no Beriel também pode entrar guilds aliadas, então... Exatamente, mas aí ela só entra com a permissão de um player da guilda que deu o KS, ou seja, não é para dar punição simplesmente porque o cara pegou a fame, é se o cara agir mal intencionado com aquela fame. Sim, mas aí a gente não tem como responsabilizar para a guild que doou essa fame, entendeu? Só para a guild que fez o ato legal. Porque aí também já, a pessoa já pensaria duas vezes em botar uma fame, por exemplo, numa guild fake e bugar de repente uma aposta. o Logan, voltando de novo, de novo, de novo, essa questão do Beriel, seria alguma forma de tirar o boss do Beriel, porque é uma coisa, um boss que está dando muito trabalho para a gente. Por exemplo, minha guild, a gente consegue matar aquele boss em 15, 20 minutos, só que por causa de on-heats, pessoas que tentam bugar, a gente fica 3, 4, 6 horas tentando matar um boss, um boss. Se a gente der 3 KS em um dia, a gente vai ficar quase um dia tentando matar um boss por causa de on-heats, por causa de hack, entendeu? Por causa de gente que está agindo de má fé. Ou seja, não teria alguma forma de tirar o Beriel, fazer um jeito de a gente ganhar essa fama de outra forma? É uma sugestão, a gente pode verificar isso. Se for para o bem-estar da comunidade, a gente pode remover esse boss sim. Vamos passar para a próxima pauta sobre sugestões para o Big Sale, sugestões de eventos, esse tipo de coisa. Que item que vocês acham que seria bom para o Big Sale? Baú de experiência. É uma coisa que já está ficando escassa de novo no jogo, porque é uma coisa que dá, dá fácil, mas acaba fácil também. Outra ideia também seria se vocês pudessem juntar, por exemplo, um NPC para fazer a troca, por exemplo, como o ideal está lotado no jogo, aí você tinha que comprar um item no cast e dar mais é o ideal, por exemplo, um NPC para fazer a troca, entendeu? É, poderia... Ele já falou que vai fazer evento para pedir no ideal. É, não... Pois é, não, mas ele tem uma sugestão para o evento específico, entendeu? É, ele está falando de, por exemplo, você comprar, ter evento também com íntegro de cache, que é uma coisa que tinha antigamente bastante, onde as pessoas que contribuíam com o game, eles poderiam ter um benefício a mais nesses eventos. Está entendendo? É, a gente pode verificar de fazer isso sim, só que a gente não pode fazer um evento voltado exclusivamente para quem gasta cache, porque aí seria... a gente estaria excluindo o servidor, pessoas que não gastam. pode ser uma parte só do evento para quem contribui? É, desculpa, eu não entendi. Tipo assim, uma parte do evento é só para quem contribui e a outra parte para quem é jogador free, pode ser de dizer? Sim, assim, a gente pode fazer, mas um evento só voltado para combat cast não tem como. Mas alguma sugestão, gente? É, com o número de ideais que ele tem no servidor, eu acho que deve ter muito criado muito selê, muito HC e geralmente o pin pesa, a água, essas coisas. O evento não pode ser voltado para água e pesa? Principalmente pesa. A gente pode até fazer voltado para isso, só que aí teria o problema com água travada, esse tipo de coisa, né? É, o... o que eu acho mais viável seria mesmo evento de double XP que está escasso por causa de dois dias só de double XP. É... como eu posso dizer? Desanima a galera, anima a gente, ah, blupá, 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 mas depois acaba, aí você nem viu. E, como eu disse antes, o baú de experiência que está muito escasso, que está ficando muito escasso no jogo. É, sobre o evento de double XP, a gente está com um planejamento aí para janeiro de uma gincana para o id que o servidor que ganhar vai ganhar o double XP. Mas é um servidor só, um canal só. Entendi. Mais alguma coisa, gente? Sobre sugestões? É... Poderia aumentar a experiência para quem vai pistas de runas? A gente pode verificar isso, sim. Por causa que foi aumentado da água e pistas de runas está upando muito pouco. Exatamente. Até para... Ajuda até de afogar a água. Por quê? Porque aí o cara pensando, não, está meio afogado lá na água, está meio ruim, tem muita gente. Aí o cara vai para a pista de runas, entendeu? Até por isso, ela até ajudaria. a gente pode verificar isso, sim. Mais alguma coisa, galera? É... 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 Itens artes também para a gente poder... Com o ADD, traz casos, por exemplo, do Izualim mesmo. Tem pouco Izualim com 99 de ADD, porque a maioria dos hoplons que tem no jogo são hoplons editados, quer dizer, não sei se são editados ou se não. São os hoplons com 240 de defesa, com 920, que eu acho que é evento, se não me engano. Os únicos hoplons que foram dados em evento são de 99 de defesa e 99 de defesa e 120 de HP. Todos os outros não são editados. Então, tem muitos hoplons editados e até por causa do último dupe que teve, né? Então, é... Precisaria de um... de eventos de hoplons com 99 de defesa ou outros itens arte também. Ou até um novo set com novos ADDs, já que é sugestão mesmo. Sets com novos ADDs pra melhorar a economia do jogo. Pra melhorar a economia do jogo. E hoje, todo mundo tem tudo. É, inclusive, como eu citei no começo do talk, a gente tá verificando esses itens novos aí. Outra coisa que eu vou ter retirado do jogo, é uma primeira de fase que eles haviam retirado do jogo e conseguiram botar de novo de uma forma, digamos assim, legal, existiria a possibilidade de dar a volta do selo das almas, mas de uma forma de repente até controlada por vocês ou legal, de repente. Ouvindo de nem cash? Uó. Exatamente. Porque, poderia ser, como vocês estão fazendo bastante item assim que não passa na troca, porque que, uma sugestão, né? Seria fazer um, talvez, um selo das almas que antes de ser utilizado, ele não pudesse ser passado na troca, apenas depois que ele tivesse com o char salado, aí você conseguiria passar e não teria, sei lá, de repente, como o pessoal espalhar tanto ou fazer tanto, digo, um item também que fosse de difícil acesso, né? Assim como a poeira das fadas. O Dante tá falando no chat. Tá pedindo que novos ADDs para sets fossem liberados de forma que inutilizassem, entre aspas, os itens mais 15. É, exatamente. Tipo, um item que a gente pudesse passar por, um item arte, por exemplo, que a gente pudesse passar por celestial com ADD superior aos que tem agora no jogo. Que aí a gente conseguiria... Se ele ficaria melhor do que o mais 15, ou seja, ia virar tudo lixo o mais 15. Até porque eu agora como líder da gladiator eu só posso entrar no PVP de tarde. Porque se eu entrar depois das 7 horas eu sou lixo. E isso pra líder de guild é uma porcaria. Você se taxado como lixo porque você tá sendo legal e outras pessoas estão abusando de itens ilegais pra te fazer perder. A gente pode verificar isso sim. É uma boa sugestão de ter adicionais novos pra itens de arjo. Exatamente. Isso. Se você deixar celestial e mais 13 poderia ficar melhor do que o mais 15 aí o pessoal vai começar a descartar o mais 15 não iria valer nada. Ou até liberar esses itens mais 15 agora pro pessoal. Libera o mais 15 pra vocês ver. Ia ficar muito mais fácil ia pegar na CC principal de todo mundo começar e achar pelo menos que o pessoal esconde muito os itens. Item mais 15 não tem como liberar assim só como ilegal né os itens mais 15 ilegal. Então mas na realidade o item mais 15 ele é liberado o que não é liberado são os dupados os editados os inseridos de forma legal. Sim exatamente. Não mais 15 todos são não existe legal mas exatamente por isso exatamente por isso que ele tá sendo apagado mas eu gostaria de saber se por exemplo assim eu tinha eu tinha alguns itens mais 15 na minha conta alguns itens por exemplo meu set foi apagado mas minha meu set e meus valim voltaram isso significa o que? Eles foram refinados impossível não voltaram eu tô falando pra você que eles voltaram acontece acontece tem muito eu conheço gente que volta com a murra mais 15 não é por isso a murra a murra mais 15 é liberada todo mundo sabe disso 39,9 não ai já não sei gostaria de saber do logo o que acontece se ela voltar hoje eu vou falar uma vez de cala aqui a murra mais 15 é liberada desde que tenha os adicionais legais tem adicionais outra sugestão novos adds para as a murras pronto aí é sobre os itens todas todas são editadas 39,9 não pode a 30,10 também não pode o pessoal tá indo pro ban GM apaga 7 apaga isso e aquilo deixa as a murras outra coisa que GM tá passando despercebido demais o cara tá todo editado ele é pego aí a arcana lá que é editada fica por ser mais 15 o GM não olha aí tá lá a arcana editada volta pro cara da mesma forma que a murra eu entendi na verdade sobre itens editados eu sou do Malek mas eu gostaria que vocês dessem até uma atenção especial ao Sephira porque em todos os servidores o Sephira é o que tem mais fama de possuir itens editados é a gente tem dado uma atenção especial pro Sephira em relação aos itens editados inclusive como disse parte daqueles aqueles itens que foram removidos daquele tanto foram muitas a murras 39 30 99 a murra 120 120 a DS com 99 de imunidade esse tipo de coisa o GM em relação a sugestão lá a gente tem alguma possibilidade do selo das almas voltar pro jogo a gente pode verificar isso só que eu acredito que seja muito difícil é é muito difícil mesmo é mais alguma sugestão galera não bom então a gente vai encerrando por aqui o nosso nosso talk o GM só uma pergunta rapidinho tá acontecendo muito no Sephira do GM entrar na CC da análise apagar os itens e devolver a CC do cara na mesma hora e não dar o ban é quando a conta é posta em análise o GM que tá ali na hora tá verificando a conta ele vai faz o que tem que fazer e libera a conta se não encontrar nenhuma coisa ilegal ou se for por exemplo posse de itens ilegais pela primeira ocorrência ele só apaga o item e sai da conta e sai tira a análise então é um processo rápido ô Logan falando em análise eu tenho uma conta porque você falou que não 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 podia falar sobre casos pessoais mas nesse caso eu acho que eu preciso porque uma conta minha tá em análise há sete meses e eu mandei suporte e não responderam eu gostaria pelo menos de saber se ela tomou ban ou não é manda um suporte por bad use que a gente verifica isso pra você tá certo é então a gente vem encerrando por aqui gostaria de agradecer a participação de todos tivemos um talk bem produtivo hoje e até a próxima aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto